Depois de vários anos, Patrícia resolveu voltar a estudar. Eu voltei meio desanimada, mas quando eu vi senhoras, né, até mais velhas do que eu, pessoas assim que querem ter um rumo melhor na vida, voltaram a estudar conosco aqui também. Tá todo mundo aqui, são quatro salas de aulas aqui. Mas pra isso, precisa de determinação e principalmente coragem pra enfrentar os perigos do caminho pra escola. A começar pelo Mato Alto, que cresce desde a parte asfaltada do Jardim Dom Bosco 2 e vai até o Colégio Estadual Dom Bosco, onde é só terra. Parte do percurso é por essa estrada esburacada que tem o nome de Avenida Epitácio Saraiva da Cruz. Imagina isso à noite. Ela fez um vídeo pra mostrar o que os estudantes sofrem. E nós pede socorro, gente, pelo amor de Deus. Autoridade, olha pra nós aqui, gente, filma no chão. Só uns buracos aqui, ó, pra lá. O João diz que mesmo com a escola lotada de alunos, a prefeitura não ajuda pra que tenham mais segurança. A segurança aqui é horrível. Não temos. Quando minha esposa não chega, meu rapaz, eu tenho que vir cá pra ver se não acontecer alguma coisa. E aí o setor é muito grande, eles prometem, não faz nada, né. A situação está tão complicada que, segundo os alunos, o coordenador da escola chegou a passar de sala em sala avisando para os estudantes tomarem cuidado, porque um grupo deles já foi assaltado recentemente aqui perto do colégio. E apesar dos insistentes pedidos pra prefeitura fazer pelo menos a roçagem aqui na região, tudo parece estar sendo ignorado. E a prova disso? Tá ali, ó. Olha o tamanho dessa árvore já. Dá pra gente entender que tem pelo menos mais de um ano que essas máquinas não passam por aqui. É muito perigoso. Você não pode trazer um celular, tipo assim, você precisar de celular pra ligar pro marido, vim te buscar, não tem como avisar se você sair mais cedo ou não, não tem como. Então é risco, você corre todos os lados. Você não pode trazer nada de objeto de valor, nada. Deixa tudo em casa. Nem o caminhão de lixo está passando na escola nos dias certos. Por isso sempre são vários sacos de lixo acumulados. Então, segue a listinha de pedidos, além da coleta de lixo regular, roçagem do mato, postes de energia na porta da escola até sair no asfalto e pelo menos um cascalho pra tapar os buracos do caminho. Contamos com a ajuda do prefeito, né? Ver se ele pode... O que ele pode fazer aqui pra nós, né? O acelga, que tá complicado. Tchau, tchau, tchau.